E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Ice Screen 8 e olha aí gente, a freira loucona dos dentes podres na frente do começo. Ela não ficava aqui, não era o Roger ou o Mini Roger? Por que que é ela agora aqui? Eu não sei gente, vamos lá. Se ali tá com um xizinho é porque a gente completou, tá bom? Então vamos pensar que é isso mesmo. Porque eu também, eu não sei galera, se era, olha, encontre o gerador do laboratório. Ah tá bom, mas isso aqui sempre tem que ser eu. Eles tão falando de que gente? Nem eu sei do que eles tão falando. Tá, agora é a parte do laboratório. Já desativamos, né, o da... Qual o nome galera? Aquele lá da... do chalé, da floresta, né? Agora eu não sei o que vamos fazer gente, eu vou pegar essa arma aqui, entendeu? Porque... Ah, mas estamos sem munição. Tem uma munição disso aqui? Ó, peguei o rifle. Tá, mas por que mudou pra outra coisa? Tá, a gente tá no chalé agora, né galera? É, acho que a gente já tá no chalé. Não, no chalé não, na parte do laboratório. O que é que eu tenho que fazer agora? A gente não faz ideia do que eu tenho que fazer agora, gente. Eu tô confuso. Tá, beleza. Galera, eu não sei o que eu tenho que fazer. O que é que tava falando? A Lia falou alguma coisa, só que eu não percebi o que tava falando, gente. Tentava dizendo alguma coisa ali em cima. Agora dá pra gente ir por aqui? Eu não sei se dá pra gente ir por aqui, ó. Ah, dá pra gente andar. Não dá pra gente andar. Por que que não dá? Acho que não precisa mais ir pra cá, né? Deve ter alguma coisa. Deve ter alguma outra forma de a gente chegar no laboratório, gente. Vamos procurar, não é possível. Tem que ter alguma coisa aqui. Ah, deixa eu ver pra cá, gente. Nada. Tá, aqui a gente tem aquela parte lá. Essa parte aqui tá muito suspeita. Deve ter alguma coisa aqui. Cadê a freira louca? Meu Deus, eu ouvi a música. Ai, demônia. Toma, toma bala pra prender, tá? Acha que é quem aí? Cê acha que cê é quem, demônia? Galera, eu não sei. Olha aqui, ó. Cozinha, laboratório. Parece que é pra cá que tá marcando. Eu não tô entendendo nada, sabe? Ela tá marcando que é por aqui, ó. Vamos ver. Cozinha, laboratório. Aqui pra cima, ó. Vamos ver se eu consigo subir. Ah, agora dá pra subir aqui. Gente, olha que da hora. A gente consegue subir aqui, ó. A gente consegue ir por um buraco. Que legal. É um atalho. Meu Deus, bugou tudo, gente. Olha, olha, olha. Olha a mate, a mate louca. A mate vida louca, gente. Olha, olha, olha. Ai, meu Deus, essa... Ela tá toda destruída, gente. Por que que ela tá toda destruída? O que tá acontecendo por aqui? Ai, meu Deus do céu. Mate louca, gente. Mate vida louca aqui. Querendo minha alma. Eu não sei o que eu faço, gente. Meu Deus, tô com medo da mate. Alguém me salva, pelo amor de Deus. Eu não gosto dessa boneca louca aí, gente. Dá pra dar um tiro nela? Tô com medo. O que é que eu tenho que fazer? Ela vai me atirar, quer ver? Ó, quer ver que ela vai me atirar? Mate sua demônia. Fica aí no teu canto. Não vem pra cá, não. O que eu tenho que fazer, gente? Aqui é a cozinha. Beleza, mas a gente não precisa ir pra cozinha. O nosso objetivo é laboratório. Tem uma porta ali. Eu quero chegar lá. Mate. Mate. Eu vou dar um tiro, hein, sua demônia. Ai, meu Deus. Ela tá tacando coisa em mim, gente. Pera aí. Ela é uma demônia mesmo, essa mate. Toma aí, palhaça. Toma bala. Ela não curtiu muito. Eu vou tentar, gente, chegar pra cá. Será que eu... Pior é que eu acho que ele tá fe... Vai. Corre. Ai, meu Deus. Não pode. Meu Deus. Vai, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vai, solta, solta, solta. Soltei, demônio. Ai, gente. Agora o que eu tenho que fazer? Tá tudo fechado aqui. Eu não consegui pra... Ah, dá pra passar aqui, ó. Vamos, galera. Vamos. Onde é que eu tenho que ir, Jesus? Arma, arma, arma. Peguei uma arma aqui. Meu Deus. Agora a gente tá na cozinha antiga do Roger. Gente, que loucura é essa, meu Deus. Tá, pera. A gente não pode ser pego de novo. Se formos pego de novo, já era. Lascou tudo, entendeu? Se a gente for pego mais uma vez. Ah, acho que a gente tem que usar esse elevador. Meu Deus. Não, 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 não. Não pode. Não pode. Não pode. Ai, meu Deus. Será que você tá vindo aqui? Tem outro robôzinho vindo aqui. Pega o negócio. Corre. Sobe. Ai, meu Deus. Outro robô. Ai, não, 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 não. Ai, gente. Se eu for pego, lascou. Se eu for pego, lascou, gente. Meu Deus do céu. Esse robôzinho não me deixa em paz. Ah, chegamos, galera. Chegamos no lugar do laboratório. A gente precisa desativar o gerador daqui agora. Meu Jesus Cristo. Onde é que é? A gente subiu mó de escada. A gente subiu umas 300 escadas, gente. Ó, vamos ver se eu acho isso. Dá pra... Ah, olha. A gente consegue abrir essa porta agora. Que loucura. Tem coisas que estão fechadas. Tem coisas que estão abertas, né? É bem louco isso. Ó, ali tá um robôzinho. Peraí, gente. Eu preciso... Eu não sei se o... Eu vou botar uma bomba aqui. Se o host estiver vindo, ele vai se lascar na minha bomba. Ele vai ter um presentinho secreto, né, gente? Tá aqui. Eu já olhei. Eu nem olhei direito aqui, né? Vai que aqui deu... Eu deixo... Não, aqui não tem nada, gente. Vamos pra cá, então, galera. Vamos procurar coisa. Tem que ter alguma coisa por aqui. Não é possível. Olha, que nostalgia. Esse screen set, né, gente? Me lembro. Olha, vão. Tá, beleza. A gente vai passar. Olha, chegamos naquela parte lá. A gente montou o robôzinho. Vocês lembram? E aí, galera. Acho que encontrei uma daquelas coisas. Esta é... É estar em uma oficina com computador. Hackeie o sistema central do gerador para desativá-lo. Ai, meu Deus. Eu não sei hackear. Quem sabe... Eu sou quem? Ah, olha. O outro menino veio aqui. Meu Deus. A garotada toda veio pra cá, gente. Tantas aventuras que imaginamos no nosso convívio secreto. E aqui estamos agora escapando de um veteiro maluco. E uma fábrica cheia de robôs. Ali, a gente tá conseguindo falar com a Alice. E aí, escuta. Me traz essas duas coisas, Charlie. Tá, é um negócio rosa. E um negócio verde. Beleza. Ah, não pode fazer barulho senão o Roger vem. Ah, eu acho que o Roger não passa aquilo. Tá, galera. Bem, temos que manter a calma e garantir que tudo ocorra como planejado. Fale com o Jay. Jay, eu preciso da sua ajuda. Tá, galera. O Jay. O Jay tá onde? Cadê o Jay? Gente, eu sou o Jay? Eu não sei. Eu não tô entendendo. A gente tá... Eu sou quem? Tá, eu sou o Charlie ou eu sou o Jay? Eu não tô entendendo mais nada, gente. Eu me perdi completamente. Na última vez que a gente jogou, eu tava em cima do carro, não foi? Eu não entendi mais nada. A gente precisa encontrar esses negócios aqui, ó. Cadê o negócio, gente? Cadê a bagaça aqui, ó? A gente precisa encontrar esses dois negócios aqui, gente. Só Deus sabe onde é que tá. E a gente consegue falar com ele. Ele parece estar prestando mais atenção na Alice do que no computador. Ajude-a primeiro para que... Para que o Mike te ouça. Meu Deus do céu. Isso aí é apaixonado mesmo, né, gente? É apaixonado. Tá, galera. É gado, meu Deus. Tá, bora lá, gente. Vamos passar pra cá. Pula essa cena aqui que a gente já viu. Meu Deus, é rojo. Ué? Você não cai na minha bomba, não, safado? Toma aí, então. Toma aí pra prender. Olha aí, gente. Ele levou um chocão. Galera, eu não sei onde é que estão essas coisas. Vamos dar uma procurada. Ó, tem coisa... Ah, a gente consegue olhar essa caixa, ó. Tá, temos só mais uma bomba. Um negócio, né? Não tem nada interessante aqui. Pera, vamos ter calma. Muita calma. Porque esses Ice Queens aqui, a gente precisa prestar muita atenção. Se a gente não prestar atenção, a gente não vai conseguir. Tá, o Rojo tá muito espertão aqui também, galera. Tá, pra cá parece que não tem nada. Ó, a gente pode já abrir aqui, galera. Ai, meu Deus. Não! Robozinho, filho da mãe. A gente tem um minuto pra olhar as coisas, né? Acho que dá tempo, galera, olhar essa caixa aqui, ó. Eu acho que dá tempo olhar, gente. Não é possível que não vai dar, ó. Ai, galera, não tem nada interessante aqui. Oxe, onde é que tem coisa, então? Se não tem nada aqui, gente. Pra cá tá tudo fechado, olha. Eu não consigo passar. Eu acho que uma coisa tem que tá na cozinha, gente. Não é possível. Deve ter alguma coisa na cozinha, gente. Meu Deus, esses robôs estão muito espertos. Eles estão muito espertos e parece que eles... Eles prendem por mais tempo. Será que dá pra pegar alguma coisa deles? Não dá, né? Gente, eu não sei o que fazer. Eu juro. Tô boiando aqui, sabe? Tô boiando. Gente, eu não encontrei nada ainda. Tem que ter alguma coisa. Aqui, ó. Tem uma caixa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Ah, deve tá aqui, gente. Deve tá aqui. Quer apostar? Não! Gente, eu jurava que eu tava aqui. Meu Deus do céu. Ah, tem outra. Vamos ver outra. Uma deve tá aqui e a outra deve tá na cozinha. Certeza. Deve ser isso, gente. Nada, meu... Gente, aonde que tá essa caixa? Esse negócio? Que eu não tenho ideia. Eu já olhei todas as coisas do mundo. Não tem nada, gente. Vamos olhar esse armário aqui. Esse aqui é só pra se esconder. Meu Deus, eu olhei todas as coisas e não encontrei esses negócios, gente. O que é que eu faço agora? Ah, ele caiu no meu bolo, só que ele se soltou, não foi? Que não tá mais lá? Meu Deus, tá cheio de robô aqui, gente. Tá aqui, parece que não tem nada. O robô caiu aqui. Aqui não tem nada. Gente, deve ter, né? Não é possível. Tem que ter alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui não tem nada, gente. Vamos pra cá, então. Meu Deus, deve ter robô aqui. Certeza. Aqui, ó. Tem uns negócios aqui pra olhar. Eu tô ouvindo barulho de robô andando. Eu não sei onde é que eles estão. Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão ouvindo barulho de robô andando, gente? Tá, pra cá parece que não tem nada, galera. Olha aí tudo aqui. Não achei nada. Meu Deus do céu. Onde é que estão essas coisas, Jesus? Aqui tem um negócio, ó. Hum, esse aqui tá suspeito, hein? Ele tá trancado com uma fechadura eletrônica. Ah, se eu atirar aqui, eu acho que para, né? Vamos ver. Ah, mas eu não tenho mais munição. Oxe, como que eu destruí minhas munição? Gente, eu perdi todas as minhas munição. Meu Deus do céu. Eu jurava que eu tinha uma munição ainda, Jesus. Eu tô enganado, então. Não é possível. Eu jurava que eu tinha uma munição, gente. Eu vou ter que ver um vídeo já aqui, galera. Porque não temos munição. E eu acho que pra gente desligar aquilo, a gente vai precisar de munição. Pera aí, galera. Um segundo. Pronto, gente. Temos três munições. Eu tive que ver o anúncio, galera. Porque... Olha quem tá vindo aqui. Olha quem tá vindo. Rod e Robozinho. Vem, Rogi. Toma. Chocada, Rogi. Vamos lá, galera. Pronto. Aí, ó. Eu passei tão rápido que o Robozinho nem conseguiu me eletrocutar. Vamos ver. Era isso, gente. Quer apostar que era isso? Falei que era isso, gente? Eu falei? Maçarico da cozinha. Que maçarico, Jesus? Eu não sei o que é isso. Tem que botar isso aqui, gente? Eu não sei onde é que tem que botar isso. Ô, Rogi. Onde é que usa esse maçarico, meu filho? Onde que usa esse maçarico? Me explique. Me explique, Rogi. Tá. Eu usei o maçarico. Eu peguei um maçarico, gente. Que eu não faço ideia de onde usa. Tem que usar aqui. Onde é que eu uso isso, Jesus? Eu não sei, gente. Não sei onde é que eu vou usar o maçarico, hein? Vamos abrir aqui, galera. Tem um robôzinho vindo pra cá que eu tô ouvindo, gente. Eu tô ouvindo algum robôzinho aqui andando. Meu Deus, onde é que é? Aqui tá tudo fechado, né? Não dá pra fazer nada aqui. Tem coisa pra cá. Vamos ver nada, gente. E agora, Jesus? Onde é que eu uso esse maçarico? Temos um maçarico e eu não sei onde que usa. Maravilhoso. A gente pode fazer alguma coisa aqui. Não dá pra fazer nada aqui, gente. Vamos subir, então, aqui em cima, galera. Pra ver se tem alguma coisa aqui em cima que a gente usa. Só porque é da cozinha não quer dizer que a gente só pode... Meu Deus. Algum robôzinho vindo. Ai, Jesus, não. Tá, galera. Eu vou tentar levar isso aqui lá pros meninos. Pra ver se é lá mesmo. Porque eu não faço ideia, gente. Eu não tenho... Meu Deus do céu. Tá cheio de robôzinho, galera. Cheio de robôzinho. Ah, dá pra olhar essa... Ah, peraí. Eu vou me esconder. Gente, eu vou correr muito, tá? Eu vou pra cá. Eu vou sair correndo. Vai rápido. Eu vou... Galera, eu quero muito ver se a gente precisa disso aqui, ó. É isso aqui, gente? Eu não sei se é isso aqui. Vamos ver. Você não pode usar esse... Não é, gente. Tá, um dos itens deve estar naquela caixa ali que a gente achou. Eu acho. O outro, eu não sei como que eu vou conseguir ele. Ih, menino. Ai, meu Deus do céu. Não é possível, gente. Tá, aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Tem uma arma aqui. Eu vou pegar essa arma, gente. Não tem nem munição. Meu Deus do céu. Nem munição temos, gente. Não temos munição. A gente tem a munição lá embaixo. Ai, galera. Aqui não tem nada de importante. Eu acho que o jeito é vazar, gente. Acho que o jeito é vazar. Galera, não sei. Ó. Meu Deus do céu. Cheio de robôzinho, galera. Cheio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha só, gente. Tanto de robôzinho aqui. Meu Deus do céu, gente. Muito robôzinho. É muito robôzinho, galera. É robôzinho demais. Ó, eles quebraram os robôzinhos, gente. Mas eu não sei onde é que tá o Roger. Cadê o Roger que não vem? Sei lá, estranho. O Roger não tá vindo, não, gente. Eu vou dar uma olhada aqui nessa caixa de peça. Ai, quer ver que ele vai me pegar aqui? Ai, eu tô com medo. Tá, galera. Ai, meu Deus do céu. Eu fiz barulho demais, gente. Eu fiz muito barulho. Isso vai chamar... Ai, meu Deus. Eu sabia, gente. Eu sabia. Eu sabia que isso ia chamar a atenção do Roger pra cá. Sabia. Tá. Fecha aqui também. Fecha aqui também, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, me pegou ele. Gente, ele foi muito esperto. Caraca, Roger. Realmente, Roger. Você foi muito ninja nessa aqui, hein, cara. Muito ninja. Merda. Não, não. Pera, eu vou cancelar. Eu acho que a gente tem outra vida. Não. A gente só tem uma vida. Mentira que a gente só tem uma vida. Meu Deus. Eu não sabia que era só uma vida, gente. Eu vou ter que tentar de novo. Eu não aceito. Duas coisas, gente. Duas. Só duas. Não é possível quando eu vou conseguir, né, galera? Vamos conseguir sim. Respeito, Lucas. Aí, gente. Tomar aqui de novo. Eu vou... Eu não vou nem perder tempo. Eu já vou pegar a arma logo. Galera, o jogo tinha dado um bug, mas eu voltei de novo, tá? Voltei. Eu tô de olhar aqui na gravação pra ver se tá gravando, tá? Ó, galera. Peguei aqui. A gente agora passa pra cá. Beleza. A gente passei. Tá? A gente tem que tomar cuidado com a freira louca. Mas eu vou tentar ser bem rápido. Eu só vou jogar mais um pouquinho, gente. Porque como hoje fizemos um progresso, né? Eu já tô muito feliz que eu fiz o meu progresso. Eu não sei onde é que tá a freira também, né? Onde é que tá essa louca? Vamos lá. Bora subir aqui. Eu não sei se a freira, ela consegue escalar as coisas. Eu não sei, ó. Vamos lá, gente. A cena lá da mate louca. Tá. Vamos pular essa cena aqui, ó. Beleza, galera. A gente já viu essa cena. Gente, eu tenho que entender o que fazer. Não é possível que eu vou perder isso aqui, ó. Bora lá, gente. O Roger vai aparecer aqui. Não vai... Ele aparece aqui de cara. Acho que não tem como evitar isso, né? Eu acho que não tem como evitar. O Roger, ele aparece aqui mesmo. Deixa eu ver, ó. Se ele vem aqui, galera. Eu acho que ele sempre vai aparecer aqui, gente. Eu não sei. E ele mata a gente mesmo. Eu não sei também, galera, ó. O Roger não tá vindo. Será que a gente tem que se matar pra ele? Pra depois que se matar? Eu não sei. Ó, nada dele. Eu acho que se a gente não for lá, ele não... Ó, ele... Não, tem um robozinho vindo aqui. Tem um robozinho vindo aqui, gente. Será que o Roger, ele é meu? Eu não sei, ó. Vamos fazer barulho aqui, ó. Pra ver se ele vem pra cá. Eu não sei, galera, se ele já começa o jogo. Ou se ele só aparece depois que a gente morre. Vamos ver, ó. Tô fazendo muito barulho aqui, ó. Pra ver se ele vem. Vem, Roger. Vem cá. Vem cá. Meu Deus, o que é isso, gente? A mate, a mate, a mate louca. Mate, sou safada. Você me acertou, né? Sai pra lá com esses negócios. Aí, ó. Ele ali... Ah, então quer dizer que a gente tem duas chances. Se ele pegar a gente uma vez, a gente pode... Ah, entendi, galera. Entendi. A gente tem duas chances. Ok, vamos lá. Vamos atirar. Ué, aqui não tá mais com aquela fechadura. Estranho. Não tava com a fechadura. Não tava. A fechadura mudou de lugar. Eu não entendi nada, gente. Eu juro que estou confusinho. Tá, ué. O que aconteceu, gente, com aquela fechadura? Não tem uma fechadura aqui? Eu sei lá, gente. Eu vou... Vai vazando pra cá. Tá, aqui a gente tem a arma de coisa. Eu vou pegar essa arma aqui, galera. Meu Deus, esse robozinho não me deixa em paz. Sai daqui, robozinho. Tem o que aqui, galera? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É robozinho demais, gente. É robozinho demais. Sai daqui. Pronto. Fica aí, palhaço. Fica aí. Você quebra sozinho, entendeu? Ah, agora a fechadura tá aqui, ó. Entendi. Então a fechadura lá meio que vai mudando toda vez, ó. A gente tem aqui um negócio lá que eu não sei onde é que uso. Deixa essa bagaça aí. Eu ainda não sei como usar, entendeu? Quando a gente descobriu o segredo, né? Tá? Aqui não tem nada. Eu tenho um bolo e eu tenho uma arma. Então temos muita coisa, gente. Eu acho que a gente pode viver mais tempo agora nessa aqui. Meu Deus do céu. Mas é difícil mesmo, né? Sobreviver aqui nessa bagaça. Tá, gente. Eu vou ter que botar um bolo aqui pra o Roger morrer, né? Porque tá complicado, gente. Eu vou aproveitar que ele vai vir pra cá. Eu não tô conseguindo olhar as coisas. Por que eu não tô conseguindo olhar? Não sei. Acho que a gente só consegue olhar quando a gente fala com a galera ali, tá? Eu vou pra lá, então. Vamos pra lá, gente. Bora rapidão aqui, ó. Rápido. Corre muito. A gente tem que chegar aqui, eu acho. Eu acho que a gente tem que vir pra essa parte aqui, ó. Beleza, galera. Aí a galera vem pra cá toda. Eu não sei como é que eles vêm, né? Como é que eles passam pelo Roger, passam pelo povo. Mas eles vêm, gente, ó. Raquei o sistema central do gerador. Aí, galera, o que é que acontece, né? A gente vai ter agora que conseguir duas coisas. A menina vai falar aqui, ó. A gente, ela vai falar com o seu habilidoso. Ah, gente, é o Mike, né, galera? Tá, deixa eu ver aqui. Nós temos que encontrar... Eu vou pegar o desenho dos ingredientes. Um negócio verde, um negócio roxo. É isso. Só que eu não sei onde estão essas bagaças. Vamos ter que se empenhar. Ai, olha, a munição sumiu, gente. Mas eu não tenho uma munição ainda estranha. Eu jurava que eu tinha munição. Esse jogo tá me roubando, sabia? Ó, gente, eu jurava que eu tinha munição. Eu, hein? Esquisito. Eu jurava, gente, que eu tinha muniçãozinha ainda. Tá, parece que não tem ninguém vindo. Eu vou dar uma... Ai, meu Deus, inéficível. Gente, é difícil demais. É bicho demais, sabe? Tá, eu não vou nem pegar essa arma porque nem adianta, né? Nem adianta, gente. A gente não... Ó, bora lá. A gente não tem munição. Deixa eu ver aqui, ó. Nada aqui, galera. Não é nada interessante pra cá. O Roger não veio aqui ainda. Ainda bem, Glória. Vamos olhar essa caixa. Eu quero ver o que é que temos que encontrar. Eu achei um negócio estranho. Eu nem entendi o que era porque eu não consegui ver o Roger. Ai, ó. O que é isso, gente? Eu não sei o que é isso. Eu quero entender o que é isso. Tá, o Roger não tá aqui não, hein? O que é isso? Pra começo de conversa. Eu quero entender o que é isso, gente. Alguém sabe o que é isso? Ai, meu Deus. Tem um robôzinho vindo aqui. Eu não sei o que é isso, gente. É um negócio suspeito. Acho que o Roger tá vindo pra cá. Meu Deus do céu. E agora, gente? O que é que eu faço? O Roger deve estar aqui. Certeza. Ai, meu Deus. Reza, gente. Pra que o Roger... O Roger... Ó. O Roger ali. Ele bugou ali, galera. O Roger ali, ó. Roger. Dá um bug quando ele vê a gente. Que a tela meio que trava, sabe? Roger. Me liga, Roger. O que é que é isso aqui? Eu consegui, Roger. Que diabos é isso aqui? Eu não sei também. Eu vou levar lá pra baixo. Eu vou fugir dele aqui, gente. É rapidinho. Vou dar uma fugida. Deixa eu ver o que é isso aqui, gente. Cabos. São cabos. Mas pra que que eu vou usar cabos? Eu vou tentar ir embora. Vamos embora, galera. Eu acho que a gente não tem que ficar só por aqui. Vamos tentar. Ó, bora lá. Eu quebrei o robôzinho ali. Eu tô bem vida louca. Eu não quero nem saber. Tô bem vida louca mesmo. Vamos passar pra cá. Uh, não dá pra passar. Gente, eu não consigo fugir daqui. Eu tô preso aqui nessa parte. Aqui, ó. O negócio. Ai, gente. Eu não tinha visto. Ah, o negócio ali. Vamos colocar a bagaça ali, então. Vamos colocar a bagaça ali, galera. Meu Deus. Olha quem tá vindo aqui. Ué, tá cego, é, querido? Oxi, que bug foi esse? Vocês viram isso, gente? Ai, meu Deus. Roubou. Eu tô bem vida louca, Rod. Você acha que você é louco? Eu sou mais louco, entendeu? Vamos lá. Quando você vem com a flaca, eu venho com o bolo, Rod. Você tá pensando o quê, querido? É, galera. Bora lá. Vamos colocar o negócio aqui. Só falta um ingrediente. Tá, então, um ingrediente, como eu pensava, tá no negócio ali. Na cozinha da lixa. Beleza. Minha querida. Agora a gente precisa de quê? Tá, conseguimos detergente. Só que tá faltando esse negócio aqui que parece uma poção. E acho que pra gente conseguir isso, precisamos do... Ih, isso aqui é o quê? Ó, Jay, eu preciso da sua ajuda. Por que que eu falo com o Jay pelo negócio e o Jay não me responde? Preciso encontrar uma garrafa que seja... Descreva uma das garrafas... Ah, ó. Uma garrafa que seja... Deixa eu ver aqui, que eu já me esqueci, meu Deus, eu já me esqueci. Tá. Bora lá, galera. Vamos. Ah, a gente tem que falar com o Jay. Eu preciso da sua ajuda. Bora lá, Jay. Onde é que o Jay ficou, gente? Ele vai perguntar qual é a garrafa. Não é uma garrafa, gente? Bora lá. Vamos lá. Cilíndrica. Eu acho que é cilíndrica, né? Cúbica não é. Não, é cilíndrica, gente. Com uma tampa. E aí, o que é que vai acontecer? Esférica, plana. Tá. Plana. De rosca. Esférica. Aí, gente, o que é que é, então? Ah, tá falando de uma tampa. Mas eu não vi a tampa, meu Deus. Jesus, a gente pode deixar isso aqui mais perto, né? Que é melhor. Pronto. Aí, eu sou o Jay também, gente. Me real. Pô, diz aí, Lucas, é Jag. Porque eu não sabia que tem como pegar o negócio, gente. Eu me esqueci que tem como pegar o desenho. Entendeu? Eu me esqueci. É, Jaguice demais. É, Jaguice. Se você quer Jaguice, me assista. Entendeu? Aí, galera, bora lá. Cilíndrica. Meu Deus do céu. Uma dificuldade. Aí, não tenho paciência. Ó, bora lá. A gente precisa de uma forma de rosca. E uma com o número 8 em volta, né? Um número 8. Um 8 desenho da mão. Entendido. E aí, o que é que acontece? A gente vai pro outro menino. Como é que faz? A gente vira o... Ué? É só isso, gente. É só isso. A gente fica aqui e pronto. Sorry. Eu não consegui encontrar isso. Eu falei errado. Agora é pronto. Ah, meu Deus do céu. Mereçou mesmo, gente. Meu Deus. Mas era exatamente isso, não é? Vamos tentar de novo, então, galera. Deve ter acontecido alguma coisa errada. Vou colocar cilíndrica, gente. Beleza. Cilíndrica. Aí, ele vai perguntar a tampa. Aí, ele vai... Ó, esférica. De rosca. Plana. Tá. Uma coisa plana, gente. Eu coloquei de rosca. Então, vamos tentar de esférica, né? Sei lá. É, acho que pode ser esférica. E na etiqueta tem algo como... Relâmpago estranho. Um 8 desenho da mão. Desenho da mão, né? Não, galera. É um 8 desenho da mão. Ó, galera. Não, é mentira, gente. Não é possível. Eu tô revoltado já com isso aqui. Ai, gente. Não é possível. Ódio. Tá. Bora lá, galera. Não é possível. Gente, eu tô tendo na 8 anos isso aqui. Não vai, não. Cíndrica. Entendeu? Porque é redondo, entendeu? Meu Deus do céu. A gente tá complicado. Esférica. Tá, galera. Bora lá. Plana. De rosca. A gente colocou de rosca, não é? Esférica, não é? Então, vamos colocar plana, né? Não sei, gente. Tá, isso aqui tá uma confusão danada. Eu não sei, ó. E aí tem um outro desenho da mão. Tem que ser isso aqui, gente. Se não for, não sei o que é. Entendeu? Se não for isso aqui. Porque a gente colocou tudo. Vamos ver, galera. Tem que ser. Não é possível que não seja. Aí foi. Ai, glória, Jesus. Glória. O menino veio com um negócio aqui, ó. Beleza. Menina, toma bagaça. O que é que ela vai fazer, gente? O que é que a louca vai fazer? Pensar tanto me deixa um pouco cansado. Mas tenho que ficar alerta e dar o meu melhor. Assim, acho que não vamos conseguir escapar. Todos teriam que fazer o mesmo. Vamos, menina. O que é que você fez, menina? O que é que você fez? O que foi que você fez, criatura? E aí, gente? O que ela fez? Ela fez o quê? Entendi. Foi nada. Tá. Preciso de uma bobina de cabo. Ai, gente. Essas coisas já tinham tudo. Onde é que eu larguei essas bagaças? Eu larguei tudo lá em algum lugar, gente. Não sei nem o que eu botei essas coisas. Eu tinha conseguido tudo isso, gente. Tudo isso eu tinha conseguido, meu Deus. Não sei. Meu Deus, ele me viu. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Roger, filho da mãe. Vai embora, Roger. Vou pular aqui, galera. Pulando. Cheguei, galera. Cheguei. Onde é que eu deixei? Aqui, ó. Uma das coisas tá aqui, né? Tá, gente. Uma das coisas tá aqui. Eu não sei se o Roger tá vindo aqui ainda, galera. Mas eu vou tentar. Onde é que tá o Roger, gente? Eu não sei onde é que tá o Roger, Jesus. Tá, vou fazer barulho aqui, ó. Pra ver se ele vem, galera. Vem cá, Roger. Vem cá, ó. Tá vendo? Tá, vamos colocar o maçarico. A gente tem que pegar agora o outro negócio. Que eu achei também. Eu achei tudo isso, gente. Tudo eu achei. Eu só não sei onde é que eu deixei as coisas. Mas eu achei tudo, tá, galera? Aqui não tem nada. Eu não sei onde é que eu deixei, galera. Eu não sei. Não é maçarico, né? Opa. Cadê aqui, bicho? Me deixe em paz. Me deixe em paz, bicho. Pronto, galera. Eu coloquei ali a bagaça. Eu vou tentar ir por aqui. Meu Deus, o Roger tá ali, gente. O Roger tá ali. Aqui não tem nada, né? Eu acho que eu já li aqui, ó. Tá, o robozinho tá vindo pra cá. Meu Deus. Tá, galera. Bora. Vai, vai, vai. Passa pra cá, tá, gente? Onde é que tá o Roger? Cadê o Roger? Rodizitos. Cadê você, Rodizitos? Eu sei que você tá aí. Eu sei que você tá vindo pra cá. Se não me engano, palhaço. Ué, gente. O Roger tá sumido. Ai, gente. Tô bem-vinda, louca. Meu Deus. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ai, bugou tudo, gente. Dá um bug quando ele ver a gente que fica a tela travada. Sei lá. Bem louco. Ali não é o que eu quero. Aonde que está a bagaça que eu quero, gente? Aonde que está a bagaça? Não tá aqui. Leve pra cá. Eu não sei onde é que eu larguei a bagaça do negócio. Gente, eu tinha pego. Não foi? Eu nem peguei. Eu nem sei o que é que eu fiz. Aqui, ó. Falei que eu tinha pego a bagaça? A gente agora só precisa colocar lá. E aí, eu acho que eu vou continuar no próximo vídeo, né, gente? Senão o vídeo vai ficar longo. Meu Deus. Olha o bug que dá. Ele vai me pegar. Vai me pegar. Quer ver? A gente tem uma segunda chance, né, gente? A gente tem uma segunda chance. Meu Deus do céu. Ainda bem, galera. Eu tenho me esquecido que eu tenho uma segunda chance. Ai, que ódio, gente. Meu Deus do céu. É inimigo demais. Tu dói um boneco diferente. Vai, corre. Vamos colocar a bagaça ali em cima. Meu Deus, estou indo bem. Estou indo bem. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Corre, corre muito. Corre muito. Como se não houvesse amanhã nessa bagaça desse jogo. Vai, vai, vai. Sai daqui, robôzinho. Fica aí na tua, palhaço, que eu vou... Eu vou colocar as coisas ali. Pronto, gente. Bora lá. Toma a bagaça. Vamos pegar outra bagaça ali, gente. Cadê a bagaça? Cadê? Pronto. Agora a gente pode ir, galera. Bora lá. E aí, o que acontece? O que ele vai fazer, gente? Olha, ele vai fazer a gente. Ah, não. Mentira. Mais coisas... O que é que eu tenho que fazer aqui? Comece a hackear. Impile linhas de código para acessar o gerador e desativá-lo. Tá, a gente tem que empilhar linhas de código. Toque na tela do computador para bloquear a linha ativa e exibir a próxima. Se ela ficar desalinhada, você perderá... Meu Deus, eu não tô entendendo nada, gente. Esse negócio aqui... Impile linhas de código, tá? Para acessar o gerador e desativá-lo. Toque na tela do computador para bloquear a linha ativa e exibir a próxima. Se ela ficar desalinhada, você perderá a superfície de escrita. Tá, bora lá, galera. Pera, gente, eu tô tentando entender o que tem que fazer aqui, entendeu? Ué, eu não consegui clicar de novo. O que aconteceu, gente? Eu não entendi nada. O que que tá acontecendo, gente? Bugou todo o jogo, sei lá o que aconteceu. Ué, gente, eu tava hackeando. Deu algum bug, eu não tô mais conseguindo hackear. Eu tô clicando e não vai, gente. Não vai de jeito nenhum. Ah, vai, ó. Pera aí. O que que eu tenho que fazer, Jesus? Não tô entendendo nada, gente. Tá, a gente tem três negocinhos assim. Ah, a gente tem que fazer o que? A gente tem que subir. Gente, eu não tô entendendo isso aí. Tá muito difícil. O que que eu tenho que fazer? Ah, eu não sou bom hacke, não, gente. Eu não sou bom hacke, não, entendeu? Entendam. Eu não sou bom hacke, tá? Porque eu não sei o que tem que fazer aqui. Eu nem prestei atenção na explicação, gente. Tá falando que a gente tem que fazer um alinhamento. Se desalinhasse, a gente ia perder, não é? Ó, tem três negocinhos. A gente tem que ir subindo. Eu acho que é isso, galera. A gente tem que ir subindo, gente. Eu não sei se é isso, ó. Três negócios. Tá, três negócios. Eu acho que a gente tem que alinhar tudo, né? Ah, entendi. A gente tem que ir alinhando tudo, galera. A gente tem que meio que fazer... Ah, entendi, galera. Agora eu acho que eu tô entendendo. Ó, a gente tem que esperar. Meu Deus, isso aqui é difícil, hein, gente? Isso aqui é difícil. Ó, vamos lá. Ai, não deu, gente. Meu Deus, já perdi. Ai, eu tô fazendo tudo errado. Peraí, vamos de novo. Tá, pelo menos eu entendi, galera. Pelo menos eu já entendi. E a gente tem que fazer uma subidinha. Ai, meu Deus, ó. É isso que dá ruim, entendeu? Não, deu errado, gente. Deu muito errado. A gente tem que... Meu Deus, é muito difícil. Eu não tenho paciência pra isso. Ai, gente, não tenho paciência pra isso, não. Vamos tentar de novo. Bora lá. Vamos com calma. Vai. Ai, não deu, ó. Ficou faltando um, gente. Meu Deus. Tá, bora lá, galera. Vamos lá, ó. Três. 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 Ai, que vai ficando mais difícil, né? Meu Deus. Ai, não. Gente, eu não tenho paciência com isso, cara. Eu fico revoltado, gente. Tá, ó. Vamos de três. Ai, depois vai de dois, ó. Vai ficando mais difícil. Pronto. Glória a Deus. Jesus de glória. Acho que a gente conseguiu, galera. Tiramos. Marco. Escolha um novo objetivo. Escolha. Ai, gente, agora vai pro último objetivo. Então deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E tchau. E comenta aí, galera. Deixa eu ver. Conseguiu. Pra ver quem assistiu tudo.